O canal é parceiro da loja TG Games. Clique no link na descrição para ter acesso a ótimos preços. E aí, galerinha? Estamos aqui de volta para mais um vídeo, galera. E dessa vez, velhos, olha aí. Vou jogar sim. Eu falei para vocês que eu não ia jogar meio que as primeiras impressões do mapa, né? Eu estava meio que só querendo trazer dicas, mas muita gente pediu, cara. Eu sabia que isso ia acontecer, né? É difícil agradar todo mundo. Então, aproveitando que o Luiz me chamou para jogar, que é o TG Games, eu resolvi então trazer isso daqui quase que como fosse a primeira vez. Eu só joguei duas vezes, né? Uma vez só para conhecer. A segunda eu peguei a gameplay lá de como ligar energia. E minha terceira vez é agora jogando com o Luiz TG Games. Você está vendo ali que está torrasse, mas não torrasse não, tá? Ah, é o Luiz. Diz aí, Luiz. Dá um oi para a galera aí, cara. Fala, galera. Então, é isso aí, caras. Vamos ver o que vai dar, porque, né? Eu, como eu já falei, eu não sei muita coisa. Porém, eu vi alguns vídeos, eu confesso. Então, espero que dê tudo certo, cara. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Bora lá, mano. É, tem um já de cara aqui. Aqui, o baldezinho. É, tem um balde aí na frente, já. Bom, eu peguei esse. Tem outro já, tem, né? Hum, é para ter, porque para mim não apareceu nada, pelo que eu estou vendo aqui. Será que tem dois ou tem quatro? Se tiverem quatro jogadores, tem quatro baldes. É, será que aparece de acordo com o tanto de gente que está jogando? Interessante. Não lembro de ter visto isso em outros mapas, não. Vocês não perceberam, mas logo todos vão morrer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eita, tapa dupla. Sério, já está vermelho. Imagina, cai no primeiro round. Hoje, se cair agora é menos ruim, que eu salvo sem sofrer muito. Ah, verdade. Não é possível, com água igual a essa, não tem nada para fazer, cara. É? Não, não tem nada aqui. Ah, que legal. Ah, é. Ele foi para a esquerda, é isso? Espera aí, não, vem para cá. Aqui, olha. Ah, aqui é uma parada, aqui é uma parada de paraquedas ali. Ah, eu acho que é o Quick Revive. Pelo que eu peguei, uma vez eu consegui enxergar e vi azulzinho. Ah, tipo, parece o... Que mapa que tinha isso, né? Que tal, né? Sim, é, que vinha igual um estorpedo, né? Aham. Se bem que pode ser o seguinte, pode ser um perk qualquer. E na vez que eu vi, eu vi o Quick Revive, né? É, pode ser. Muda os lugares também, né? Aham. Já estou sem munição? É, o quê? Ah, opa, não seja por isso. Deixa um já, Luiz. Vamos... Está aí. Ai, ai, ai. Tem quantos? Abre aqui à direita, tem mais um. É, vamos abrir à direita aí. Pode dar uma facada nessa aí, ó. Isso aqui? Foi. Por conta do esquema aqui do... Do altar lá, do... Eu não sei o nome disso ainda, cara. A carreira, né? Isso aqui podia dar ponto, né? Oxe, deu ou não deu? Ué? Eu? Acho que dá, pois é. Caraca, meu Play 4 já está gritando aqui, cara. É, eu faço um barulhão sempre. É mídia física o seu? É, mídia física. Pois é, meu também. Ah, o Junker já está aqui. Que delícia. Aí, galera. Porra. Aí, sim. Falando nisso, eu dei informação errada no meu vídeo da energia, tá, galera? Eu falei que era a localização do Junker, mas não. É aleatório, tá? Isso que dá fazer um negócio rápido demais. Não deu tempo de eu perceber isso, porque as duas vezes que eu tinha jogado, o Junker tinha aparecido lá, velho. Então, ah, é fixo. Esse é o lugar dele pronto. Só que não, viu? Isso aí é altamente... E pelo que eu vi, pelo que me falaram, é completamente aleatório. Tem nenhum fixo. Então, é tipo o The Giant. Eu acho que o The Giant é 100% aleatório. Não tem nenhum fixo. Tem. É tanto por que quando eu joguei, eu não vi ele aqui, não, velho. Pois é. A gente deu sorte, hein? Porque ele poderia ficar lá no lado esquerdo, por exemplo. A gente ia demorar pra ir lá, porque a gente vai dar a volta inteirinha, né? Tá mesmo. Bom, vamos virar, vamos virar. Eita, porra. Já tá com dano, já. Com dano. Com dano. Pegou ele cá? Essa cara aqui, né, mano? Uhum. É o culto, eu uso ela. Sempre costumo... Sempre pego ela nesses mapas, cara. Ela é boa, acho. Ela é 750 pontos, né? Olha, eu sempre destruo essas perebas na parede, porque essas perebas os zumbis passam e viram bichão lá, hein, velho. É meio... Ou não. É. Eita. Marido. O que foi? Ah, o zumbi saiu do meio da planta ali. Ah, não. E é muita planta nesse mapa, né, cara? Nossa senhora. Tem alguns zumbis camuflados ainda. Bateu o chaves. O chaves. É. Tem um cabum aqui, cuidado, hein. Cabum. Eu acho que essas perebinhas na parede, quando elas estão grandes, aí sim, se o zumbi passar, vira, hein, velho. Ah, é? Eu ainda não tive... Uma pequena... Oportunidade de ter... Mas eu imagino que tem a ligação. O cara deve ficar infectado, né? Sim, ah, exatamente. Vamos abrir aqui. Tá mais boas, né? Uma fumacinha do... É aqui mesmo, né? É aqui mesmo. Eu vou... Tô com mais pontos. Abri. É... Ó, aqui é os desafios, né? Não sei se tu já manjou. Qual é o meu aqui? Ah, o meu é pra cá, ó. Aí são três, né? Cada um é... Cada linha desse daqui é um desafio diferente. É só você meio que mirar pra linha. Você é o outro lá, eu acho. Ah, destruiu cinco aldeias. Ó, usa esporo pra recuperar o fôlego debaixo d'água. Eu nem sabia que isso era possível. Acabei de descobrir. Eita. Pois é. Mate aqui e zumbi sendo atraídos por plantas. Que planta que é atrás zumbi, gente? Nem sabia que tinha. E... Mas tem alguma coisa, né? Com o fruto dado por uma planta. Pois é. Pelo que eu vi, né? Porque a maioria de tudo que eu vi foi em vídeo. Ele sobe isso aqui e dá uma recompensa. Eu já vi gente ganhando punk, máximo de munição. Então... Não sei. Pelo que eu vi, tem dificuldade, cara. Pra mim, tá do mais fácil... O mais fácil é embaixo, né? E não sei você. E em cima é um bem difícil. Que é pegar a fruta, velho. Pra pegar a fruta do bicho, tem que deixar ele muito tempo. E colocar água várias vezes, se não me engano. E várias águas diferentes. Obtenha o potencializador de uma planta. Ah, é. Um drop. Ah, tá. Dá. Vitória Regia lá, né? É. Pode ser que ela, né? Solte um drop. É... Você tem 1.600, hein? Já dá pra andar mais. Ó, abre ali. Arranque as cabeças de 5 zumbis que sofreram mutação. Ô, zumbi, você tá chato, hein? Deixou ler a parada, Nibano. O que sofreu mutação, então, é o bichão? É, né? É, só pode ser o bichão. Ah, pode ser o bichão. Ou aqueles que ficam cagadinhos, né? Com a fumaça atrás. Mas eu acho que ele só tá infectado. É, pois é. Eu vou... Ah, não tem. Quase tem. Ah, tá abriu, mentira. Ei, lele. Eu não tinha, pô. É, eu tô sem balde, né, velho? Tem que ir atrás desse balde, cara. Pô, armadilha explosiva. Será que tem outro balde, né? Cara, tem que ter, bicho. Eu espero que tenha. Porque isso não é chato. Você vai ter que fazer tudo, né? Pegar a aguinha de tudo. É. E fazer... Ligar lá a energia temporária de tudo. Faz sentido. É... Uma coisa que eu reparei. Os dois laboratórios têm aguinha, né? Um amarelo e um azul. Só que só o daqui, você tem que abrir uma porta pra chegar na aguinha. No outro, você vai direto. É verdade. O azul, o azul, você tem que abrir a porta lá do respawn, né? Do respawn? É, você vai subindo, né? Tem aquele portão lá. Mas pra chegar na... De a área esquerda. Mas, por exemplo, uma vez no... Igual a gente tá aqui, perto do laboratório. Pra chegar na aguinha, dá pra ir direto. Você abre a porta. Entendi. Entendeu? Aqui a gente ainda tem um padrinho. A partir daqui, né? É, deixa eu até ver qual é. Eu sempre me... Né? Me direciono pelo mapinha aqui. Ó, que é isso aqui, ó. Ainda tem que abrir isso aqui. Não dá pra ir direto pra ele. Fica ali na frente. E é mil pontos, cara. Que merda. Cadê a outra água? Eu só conheço a água azul, velho. É aqui. Pois é, é essa daqui. Aí você abre aqui. Aí lá no final tem... Uhum. E é amarelo. Não tem duas águas, não. Pois é. Eita. Um em cada laboratório. Bom... Matar então, né? É, matei. Tá de ponto, mas... Sim, sim. Boa, é o Carvinter. Boa, é bom que dá pontuação. Tentinho, né? Opa, que isso? Ah, uma peça... Ah, a peça do escudo, ó. Ah, é isso mesmo. As peças aqui do escudo, por enquanto eu só vim em dois lugares. Um é nessa daqui. Eu já peguei. Cuidado com o zumbido do solar. Pita. Nossa, quase eu caio. Aí é só olhar nas árvores. Basicamente, né? Tem um monte de árvore aqui e você vai achar essa peça em uma das árvores. Depois eu só vejo se eu decoro direitinho pra quando eu fizer o vídeo. Dar as localidades, né? Direitinho. Plantar paradinha pra fazer o desafio lá. Sim. Quais são meus desafios mesmo? Quarto round, maluco. É. Pois é. Não falo nada. Muito bem que às vezes é bom que o round passe mais rápido. Eu não tô dentro que chega a dar raiva, mano. É o quê? Eu tô dentro que chega a dar raiva. Pô, senão eu não acho, zumbi. Ah, galera, se eu ficar um pouquinho caladinho, né? Porque, né? Aquele velho problema que quem já tá acostumado com o canal já sabe que... Pô, nomizando. É, eu fico rouco muito fácil, vai saber por quê. E hoje ainda eu vou fazer live, então... Tem que segurar a onda. Hoje, quando a gente tá gravando aqui, né? É... Acho que dá pra andar, né? Vamos... Tem um comigo aqui. Vamos lá pro bunker. Agora só tem que ver onde é que é. Vou pegar isso aqui. É o primeiro que eu pego. Porra! Ventinha? Ah, que merda, hein? A hora que vem. Né? Vem aqui, ó. Aqui é o bunker. Eu vou abrir. Aqui é o bunker. Já dá pra ir pro outro lado aqui. Mas não tem nervoso ver essas paradas e não destruir, velho? Você tem um dos seus desafios a isso? Não, mas eu nervoso ver essas porra, velho. Tem outra peça aqui, galera. Aqui, ó. Ele vai tá ou aqui nessa pilastra do lado da CUDA ou na pilastra de frente. Pelo menos eu só vim a esses dois lugares até agora. Deve ter três, cara. Sempre são três. Por que agora seria dois? Vou pegar aqui, tá? Seu baldinho. Você pegou seu balde já? Não. Eu não achei, cara. Pelo menos ele é azulzinho. Chama atenção. Ó, achei o Speedcola. Baldinho. Speedcola. Speedcola é bom. Ah, tá vendo? Aqui a gente chega aqui sem abrir porta. Chau de bola. Ah, verdade. Agora o outro lá tem que... Ah, galera. Isso aqui a gente só abre com a Wonder Weapon, tá? Dá um tiro com ela aí. Tem alguma ferramentinha que tinha. Não é com ela? Ela parece a Slickfire lá do... Da Rise. Não sei se tu lembra. Tem. Que a gente tem que montar. Ela é bem parecida. É embaçada, hein? Tem que pegar uma Wonder Weapon pra abrir uma porra dessa. Pra você que ela é igual a faringeira lá. A pá lá do Shadows of Evil. É, e a gente monta ela, inclusive. Não é nem pegar na caixa, não. Não tem que montar. As peças... Ah, uma das peças... Pegou seu baldinho? Não, né? Não, ainda não. Eu não sei onde fica, cara. Eu desconfio que seja dentro do laboratório, mano. Deixa eu ver se dá pra abrir. Vai ter dinheiro pra abrir, né? É, não. É mil. É mil, é isso. Já tô vendo aqui. Bom, você quer passar mais um round, então? É, vamos passar. Já achei ele pra matar. Cadê? Cadê? Bom que se eu matar, eu já abro ali pra ver se tem um bald. 3 mil a Bone Knife. Você fica com cara essa Bone Knife, hein? Uhum. Ah, matou. Boa. Ó, tem uns global points aqui. Eu vou esperar pra pegar. Boa, isso. Muito bem. Low points. Você é aranha agora? Hum, não. Próximo, então. Quando é aranha, aparece uma... É, é aranha. É, é aranha. Ah, aparece isso aí. Ah, velho. Vamos ver se eu consigo... Ah, não vai dar. Tem que ligar a energia. Tem munição. Cai pra aranha, velho. Quê? Vou cair pra aranha, tu tem munição. Sério? Ah. Você não pegou a Boi, não, né? Não. Tô, eu vou aí pra perto de você. Que coisa eu atiro. Tá de boa, se pá. Tá. Acabou a munição. Vai na facada? Morre mais não é só em uma, não. Quanto mais de vocês, mais furioso esse russo fica. Gostava do ex-zum dos caras disso. Era só uma pancada, né, mano? Primeiro round. É. Aê. Agora você tem sua municione. Agora é guardar um e resolver nossa vida, hein? Sim, fechou. Beleza, Torrace? É. Eu vejo o seu Nick aí. Ah, lembro. Quase solta o Torrace. Tenecou, é. Porra, velho. Eu sou... Minha memória é ridícula, cara. Eu não lembro quais são os meus desafios, mano. Eita. Deixa eu ir lá ver de novo. Às vezes já dá pra eu ir fazendo alguma coisa e eu tô dando mole, velho. Como é que volta lá? É aqui mesmo? Acho que é. Só descer aí, eu acho. Ah, é que é o Jug aqui? Então é aqui. Boa, hein, mano. Nasceu aí com você? Não. Eu destruí todas as paradinhas que tinha que ir lá. Eu acho que ele nasceu assim, não tenho certeza. Ah, tá. Nossa, eu nem sei como é que faz os meus, velho. Ah, sim. Tem um lance aqui das caveirinhas, cara. Tu sabe como é que é? Então. Tem que pegar e defender elas. Pega ela, coloca num altar referente ao símbolo que tem logo embaixo dela. Ah, aquele altar lá da... Isso, tem um lá no spawn. Tem um no spawn, só que os outros eu não tenho a mínima ideia. Não lembro mesmo. Fazer. Deixar uma aqui, vamos fazer. Deixa eu ver qual é o símbolo de lá, que eu já pego ela direitinho. É quem tiver no ouvido vai poder ver. Tem... Tem zumbi aí? Ah, não. Tinha um me seguindo, não sei se ele ainda tá não. Ó, dois seta, dois. Dois seta, seta. Tipo, faz meio que um triângulo, né? Três, dois, um. Então é isso que a gente tem que pegar. Vamos ver. Galera, quem quiser ver o que o Léo tá fazendo, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Digo o mesmo no meu, viu, galera? Quem tiver vendo aí, vou deixar o do... Caiu? É esse aqui, ó. Cai. Nossa, não sei como não cai. Ou é esse aqui? Não, é aquele lá. É o triângulo. É esse aqui mesmo, beleza. Zumbi, o Léo tá jogando também, tá? Tem ninguém comigo. Ninguém, viu? Para geral aqui. Onde é que tu tá? Tá pra cá. Beleza. Ou na sua direção, zumbi. Na minha cara. Vamos ver, ó. Vamos ver se explode a parada de virar boss. Não, ficou só infectado. É? É. Então, beleza. A cara... Era grande a bolha? Não era tão grande, não. Pode ser aleatório isso aí lá. Pode ser. Pode. Vai deixar um aí? Vamos. Vou matar isso aqui. Tem outro ali atrás também. Eita, atrás. Eita, porra. Engraçado. Ah, tá. Tinha que tava saindo fumacinha dele. Tem um grandão aqui, eu acho. Grandão? Fazer outro teste aqui. Ah, sim. Tá. Tô indo aí. Que zumbi? Você, você. Isso. Tô baia. Eita, tá cheio de zumbi aí. Tá merda esse teste, hein? Arriscado, hein? Boa, motoqueiro. Safado. Sempre, sempre. Ah, calma, acaba, mano. Vai matar? Vai deixar... Vai deixar um é perigoso, hein? Deixa dois. Vem, vem, vem. Passa aí. Passa perto. Não passou. Pera aí, pera aí. Só vim pra cá. Mas explodiu já. Ah, tá. A fumacinha já dissipou. Pensei que aí, dentinha. Tem grana, hein? Vai gastar agora, hein? É, tô horrível, mano. Vai gastar tudo agora. Zumbi? Tem dois comigo. Deixa eles, porque se matar um, vai correr o outro. Chato pra caramba. É... Vamos... O que que a gente ia fazer mesmo? Ah, ele ganha energia, né? É, mas... Ah, é. A gente já abriu lá, então... Falta abrir os laboratórios, os dois. Mil pra cada. É, vamos abrir lá em cima, ver se você acha o seu balde. Sim, depois mil e quinhentos ali. Tem que lembrar de descer a gaiola do... Do coisa. Ah, galera. Essa gaiola aqui... Fica um negocinho roxo. Pra pegar um item da... Wonder Weapon, se não me engano. Tem que colocar uma aranha dentro. No round de aranha a gente coloca. É o zumbi da Vitória Régia. Ah... Ah, tem um balde aqui, ó. Tem? Vai na mesa, galera. Aí, moleque. Falei. Boa. Beleza. Você já quer encher aqui ou vai encher o outro lá? Posso encher o outro. O quê? Posso encher o outro. Beleza. Vou encher aqui logo, então. Onde é mesmo, hein? Pra cá. Ah, a gente na azulzinha aqui, pô. Mais perto. É, pois é. É, tá cheio já. Ok. Ó, que foi isso aqui. Tu vai no outro, né? Ó. Ah, exatamente, ó. Joguei em cima dele, nasceu o boss. Foi? Joguei exatamente em cima dele, nasceu o boss. Ah, bacana aí. Então, você estourou em cima dele, né? Não estourou, depois chamou... Isso. Joguei exatamente em cima. Tá vindo atrás de mim, esse boss? Liguei aqui, hein? Pô, vou lá ligar o outro. Fala que o boss tá atrás de mim aqui. É, é o que eu ia falar. Qualquer coisa eu vou. Ai, meu Deus. Tô chegando lá, tô chegando lá. O boss tá aí? Ele nasceu o quê? É, o boss tá aí. É, o boss tá aí. Tô chegando, tô chegando. Calma, calma. Não me bate, não. Quem tá com você? Tá. Liguei. Só deixar ele não pegar um zumbi. Tá aí, transforma. É, ele recupera um das bolhas que você estourar. O safado. Matou ele? Matei. Posso abrir aqui? Boa, pode.